Com certeza você já ouviu falar das cadeiras que encorpe. São ótimas, não é Miriam? São ótimas. Pra você que não tem tempo de fazer exercício, você compra a sua cadeira que encorpe, chega no seu quarto, faz aquele relaxamento, alongamento. Alongamento, que é importante. O dia a dia, que peso nas costas, a gente tira relaxando na cadeira que encorpe. É, a Miriam com certeza deve ter umas 10 na casa dela, o jeito que ela fala. A gente vai demonstrar pra você então, como é o nome dela? Cecília. Dona Cecília vai demonstrar pra você como é que funciona a cadeira que encorpe. Ela faz o alongamento todo da coluna, é bom pra quem tem dor de cabeça, prisão de vento, má circulação. O relaxamento ideal que o nosso corpo precisa. A cadeira que encorpe tá saindo aqui por 3 vezes de R$ 199 mil cruzeiros. Isso, é a promoção preço à vista em 3 pagamentos de R$ 199 mil. Olha só, pra você comprar a sua quem encorpe agora. E quem comprar a quem encorpe ganha aquele massageador ali, né? Isso, e tá com a dona Cecília, um massageador, um relaxador muscular que acompanha a cadeira que encorpe. Precinho especial pra você comprar a sua quem encorpe agora. E pra você que tá no escritório e fala que não tem tempo de fazer exercício, não tem essa não, né Miriam? Não, agora desculpa, não tem mesmo. Tem a quem encorpe pra você fazer o seu exercício em seu próprio escritório e é um alongamento também necessário pro dia a dia. Deu aquele tempinho? Relaxa, sabe? Faz muito bem pra cabeça, pro corpo. A cadeira quem encorpe, o preço dela é 3 vezes de R$ 216 mil cruzeiros. Isso. E pra você chegar em casa e descansar os pés, que é a melhor coisa, né? Você anda demais? Olha aqui, ó. Esse daqui é um descanso pros pés. O preço, 3 vezes de R$ 88 mil cruzeiros aqui na quem encorpe. Super especial. E aqui o lançamento é essa pipoqueira. Ela funciona sem óleo. Sem óleo. Você liga diretamente na tomata, né? Ah. E ela vai fazer a sua pipoca sem óleo e vinídeo. Sem colesterol, que é o principal. Sem colesterol. O preço dessa pipoqueira é 3 vezes de R$ 215 mil cruzeiros. Aproveita, então, super promoção aqui na quem encorpe. Vocês têm estande no... No Shopping, Policenter e no Fabricashop. E pra quem quiser comprar agora, o telefone 276-4700. Faça o seu pedido e não perca essa promoção de Natal. Quem encorpe. E pra quem quiser comprar agora, o telefone 286-4700.